Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O pagamento da dívida dos estados com a União está suspenso até o fim do ano. Essa medida faz parte de acordo fechado entre governadores e o presidente em exercício, Michel Temer. A renegociação da dívida dos estados reuniu os governadores em Brasília nesta segunda-feira. Pela manhã, o encontro foi na residência oficial do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, e teve continuidade com uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Etapas que prepararam a discussão para o principal compromisso do dia, o debate de uma proposta com o presidente em exercício, Michel Temer. A renegociação da dívida acontece porque os estados alegam não ter dinheiro para pagar o que devem à União. Desde o fim dos anos 90, o cálculo sobre estas dívidas é o de juros compostos, ou seja, juros sobre juros, o que ocorre em qualquer operação bancária. Em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal acatou o pedido de 11 estados para que este cálculo fosse modificado para juros simples, mas suspendeu o julgamento para que o governo federal negociasse diretamente a questão com os estados. O tempo para chegar a um acordo termina na próxima segunda-feira. Se a mudança valer para todos os estados, o endividamento vai cair e aliviar os cofres estaduais pela queda na arrecadação. Mas para o governo ocorre o inverso, perde dinheiro. Para chegar a um consenso, o governo aceitou um cronograma de pagamento para dois anos, a partir do mês que vem. Até o fim do ano, os estados estão liberados de qualquer pagamento. Já a partir de janeiro do ano que vem, acontece um aumento gradativo da alíquota de 5,5% por mês, até chegar a 100% em julho de 2018. O volume total das dívidas também vai ser alongado em 20 anos. Houve uma demonstração clara dos governadores de que estavam participando de um esforço coletivo para o equilíbrio fiscal da União, que é importante para todos, e para o controle também da evolução da dívida pública do governo federal. É com grande satisfação que nós todos podemos chegar a este acordo num conserto federativo. Volto a dizer que durante muito tempo se trabalhou nesse tema. Nós próprios temos, ao longo do tempo, dito que se faz indispensável uma revisão do Pacto Federativo e nós queremos, ao depois, mais adiante, propor uma fortíssima revisão do Pacto Federativo que conceda maior autonomia aos estados e, em consequência, maiores recursos. Isso significará, sem dúvida, um alívio para os estados que poderão utilizar esses recursos, uns mais e outros menos, em função do total da dívida, para o pagamento de servidores, para o custeio da máquina e até para novos investimentos. Ainda de acordo com o ministro da Fazenda, os estados deixarão de pagar cerca de 50 bilhões de reais ao governo federal até 2018 por conta da renegociação. Segundo Meirelles, não se trata de perdão da dívida, já que os estados terão de fazer o pagamento mais adiante. As medidas econômicas adotadas pelo governo de Michel Temer foram destaque no jornal britânico Financial Times. Segundo a publicação, a proposta que congela o aumento dos gastos públicos é positiva. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse ao jornal britânico que, com essa medida, será possível acabar com as incertezas na economia. Meirelles tem pregado o realismo nas políticas públicas e nas estatísticas do Brasil como forma de dar mais previsibilidade e permitir uma melhor organização da economia brasileira. A prévia da inflação oficial de junho é a menor dos últimos três anos. Vamos saber os detalhes com João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Exatamente isso. O IBGE divulgou agora pela manhã, agora há pouco, a prévia da inflação oficial para o mês de junho. Então, o índice nacional de preços ao consumidor amplo, 15. O IPCA 15, que é a prévia da inflação, variou 0,40% em junho, metade das taxas registradas, por exemplo, no mês anterior, em maio, que foi de 0,86%, também metade da taxa registrada em junho do ano passado, de 0,99%, mais da metade, na verdade. O indicador também é o menor, como você falou, é o menor para o mês de junho desde 2013. E com esse resultado, Daniela, no primeiro semestre de 2016, a inflação ficou em 4,62%, bem abaixo dos 6,28% registrados no mesmo período do ano anterior. E, Daniela, aqui no Palácio do Planalto, a nossa equipe segue acompanhando todas as movimentações. O presidente exercício Michel Temer está aqui no Palácio do Planalto. Pela manhã não teve nenhum compromisso na agenda, na parte da tarde, como a gente vem falando desde cedo aqui na TV NBR. Michel Temer se reúne com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, esse encontro marcado para as 4 horas da tarde. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro. Boa tarde para você. Começa no dia 27 de junho e vai até 31 de agosto a coleta de dados do Censo Escolar de 2016. Diretores das escolas de educação básica de todo o país devem preencher os formulários com informações sobre a infraestrutura das escolas, matrículas, professores e rendimento dos alunos. A partir do Censo Escolar, são definidas as políticas públicas de educação e a distribuição de recursos da União a estados e municípios. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR e com as informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você. Continue com a gente, NBR e a TV do governo federal. Tchau.